...comprovado, já fiz a conta aqui na calculadora, não sou bom sozinho, então preciso da calculadora. Vamos lá, Natália, você também tá na luta, você também tá no sonho, agora sim com a música certa, vambora! Bora, Nath! Vamos lá! Vamos lá! Valeu, Natália! Linda apresentação, linda música, música do Conjunto de Atenas de 2004, uma linda coreografia, ela teve uma falha ali num momento ali de desatenção, deixou cair o estilete, mas foi muito bem, a Nath vai muito bem nesse aparelho. Valeu, Nath! Valeu! Valeu, Nath! Valeu, Nath! Valeu, Nath! Valeu! Valeu, Nath! Valeu! Valeu, Nath! Valeu!